Ame, o menino das estrelas Capítulo 6, uma questão de medidas Descemos sobre a cidade até chegar a uns 100 metros de altura E começamos nossos passeios pelos céus de Bombaim Parecia me estar sonhando, ouvindo um filme Homens com turbantes brancos Casas muito diferentes das do meu país Chamou minha atenção a enorme quantidade de pessoas nas ruas Não era como na minha cidade Lá, nem mesmo no centro, na hora de sair dos escritórios Veste essa multidão Aqui estava em todos os lugares Para mim, aquilo era de outro mundo Ninguém nos via, a luz indicativa estava apagada De repente voltei à realidade Nossa, minha vovó O que há com essa vovó? Já é dia, ela já deve ter se levantado E vai se preocupar com a minha ausência Vamos voltar Para a Remy, eu era um permanente motivo de risco Pedrinho, sua avó dorme profundamente Lá é meia noite nesse momento Do outro lado do mundo Aqui são 10 da manhã De ontem ou de hoje? Perguntei confundido com o tempo Hum, de manhã Não se preocupe A que horas ela se levanta? Ah, mais ou menos às oito e meia Então ainda temos oito horas pela frente Sem contar que podemos esticar o tempo Tô preocupado Por que não vamos ver? O que você quer ver? Ela pode ter acordado Hum, melhor vermos daqui mesmo Pegou os controles de uma tela E apareceu a costa da América do Sul Vista de muita altura Depois, a imagem mostrou uma queda em direção à terra Em uma velocidade fantástica Logo pude distinguir a baía, o balneário A casa de praia E o teto E a minha avó Era incrível Parecia que estava ali Dormindo com a boca entreaberta Na mesma posição anterior Não se pode dizer que ela dorme mal, hein? Observou M com malícia Depois acrescentou Vamos fazer algo para que você fique tranquilo Pegou uma espécie de microfone E indicou que ficasse em silêncio Apertou um botão e disse Minha vovó escutou aquilo Acordou Levantou-se e foi até a copa Nós podíamos escutar os seus passos e sua respiração Viu meu prato meio vazio sobre a mesa Pegou-o e deixou na cozinha Depois foi até meu dormitório Abriu a porta, acendeu a luz e olhou para a minha cama Estava perfeita Parecia que eu dormia lá Contudo Alguma coisa lhe chamou a atenção Não soube o que era Mas M sim Pegou um microfone E respirou perto dele Minha avó escutou essa respiração E pensou que era a minha Apagou a luz Fechou a porta E foi para seu dormitório E agora? Está tranquilo? Sim, agora sim Mas não dá para acreditar Ela dormindo lá E nós aqui de dia Ah, vocês vivem condicionados demais Pelas normas de distância e pelo tempo Não compreendo, M O que você pensaria de sair de viagem hoje E voltar ontem? Você quer me deixar maluco? Nós podíamos visitar a China? Claro, que cidade você gostaria de conhecer? Desta vez não ia passar vergonha Respondi com segurança e orgulho Tóquio! Então vamos conhecer Tóquio A capital do Japão Disse tentando dissimular a vontade de rir Passamos por todo o território da Índia De oeste a leste Chegamos aos Himalaias E ali a nave parou Temos ordens Numa tela apareceram estranhos sinais Vamos deixar um testemunho O computador gigante indica que temos que ser vistos por alguém em algum lugar Que divertido! Onde e por quem? Não sei Vamos ser guiados pelo computador Já chegamos Havíamos utilizado o sistema de translado instantâneo Estávamos sobre um bosque Suspensos no ar A uns 50 metros de altura A luz dos controles Mostrava que éramos visíveis Havia muita neve por ali Isso é o Alasca! Disse M reconhecendo o lugar O sol começava a se ocultar no mar próximo dali A nave começou a se mover no céu Desenhando um enorme triângulo com sua trajetória Enquanto mudava suas cores Para que fazemos isso? Para impressionar! Devemos chamar a atenção desse nosso amigo que vem por ali E me observava pela tela E eu o procurei através dos vidros das janelas E o encontrei Ao longe Entre as árvores Havia um homem Com um casaco de pele de cor marrom Tinha uma espingarda Parecia muito assustado Apontou no sua arma Agaxei-me com medo Para evitar de ser atingido pelo possível disparo E me se divertia com minhas inquietudes Não tenha medo Esse ovni é a prova de balas E de muito mais Elevamos-nos até ficarmos bem alto Sempre emitindo uma cintilação colorida É preciso que esse homem não esqueça jamais dessa visão Eu pensei Que para que ele nunca mais esquecesse o espetáculo Era suficiente ter passado pelo ar Sem necessidade de eu assustar tanto Disse isso a Amy Mas você se engana Milhares de pessoas já viram passar nossas naves Mas hoje em dia Não se lembram Se no momento em que nos viram Estavam muito preocupadas Com seus assuntos corriqueiros Olhavam-nos quase sem nos ver Depois esqueciam Temos estatísticas impressionantes a este respeito Por que é preciso que esse homem nos veja? Não sei exatamente Talvez seu testemunho seja importante Para alguma outra pessoa interessante, especial Ou talvez ele mesmo o seja Vou focalizá-lo com o sensômetro Em uma outra tela apareceu o homem Mas estava quase transparente No centro do seu peito Brilhava uma luz dourada Muito linda Que luz é essa? Podemos dizer que é a quantidade de amor que existe nele Mas não seria tão exato É certo dizer que é o efeito que a força do amor exerce sobre sua alma E também seu nível de evolução Ele tem 750 medidas E o que isso significa? Que ele é interessante Interessante por quê? Porque seu nível de evolução é realmente bom Para ser um terrícola Nível de evolução? Seu grau de aproximação com o animal Ou com o anjo M focalizou um urso na tela Também transparente Mas a luz do seu peito brilhava muito menos que a do homem 200 medidas Precisou M Depois focalizou um peixe Dessa vez a luz era mínima 50 medidas A média dos seres humanos da terra é de 550 medidas E você, quantas medidas tem, M? 760 medidas Só 10 a mais que a do caçador Surpreendi-me pela pouca diferença entre um terrícola e ele Claro, temos um nível parecido Mas se supõe que você deva ser muito mais evoluído do que os terrícolos Na terra as pessoas variam entre 320 e 800 medidas Algumas mais do que você Claro que sim A vantagem que eu tenho consiste no fato de que eu conheço certas coisas que eles ignoram Mas aqui existem pessoas muito valiosas Mestres, artistas, enfermeiros, bombeiros Bombeiros? Ué, você não acha nobre arriscar a própria vida pelos demais? Você tem razão Mas meu tio, o que é físico nuclear, também deve ser muito valioso Famoso talvez A que se dedica seu tio dentro da física? Bem, está desenvolvendo uma nova arma, um raio ultrassônio Se ele não acredita em Deus e além disso se dedica a fabricação de armas Penso que tem um nível bem baixo O quê? Mas ele é um sábio Você está confundindo as coisas de novo Seu tio tem muita informação Mas ter informação não significa necessariamente ser inteligente E muito menos um sábio Um computador pode ter armazenado muita informação Mas nem por isso é inteligente Você acha muito sábio um homem que cava uma fossa ignorando que ele mesmo vai cair nela? Não, mas... As armas se voltam contra aqueles que as apoiam Não me pareceu muito evidente essa afirmação de ele Mas decidi acreditar nele Quem era eu para duvidar de sua palavra? Apesar disso estava confuso Meu tio era meu herói Um homem tão inteligente Tem um computador na cabeça E isto é tudo Aqui existe um problema de terminologia Na terra dizem inteligente ou sábios Aos que tem uma boa capacidade cerebral em só um dos cérebros Mas temos dois O quê? Um na cabeça? Esse é o computador O único que vocês conhecem O outro está no peito Não é visível, mas existe É o mais importante É essa luz que você viu pela tela no peito do homem Para nós, inteligente ou sábio É aquele que tem ambos os cérebros em harmonia Mas isso quer dizer que o cérebro da cabeça Está a serviço do cérebro do peito E não ao contrário Como na maioria dos inteligentes Tudo isso me surpreende Mas agora entendo melhor O que acontece com aqueles que tem mais envolvido o cérebro do peito do que o da cabeça? Esses são os tolos bons São fáceis de enganar É simples para os outros os inteligentes maus Como você dizia Colocá-los a fazer o mal enquanto pensam que estão fazendo o bem O desenvolvimento intelectual deve estar em harmonia com o desenvolvimento emocional Só assim se produz um verdadeiro inteligente ou sábio Só assim a luz pode crescer E eu, Amy? Quantas medidas tenho? Não posso lhe dizer Por quê? Porque se o nível for alto, você vai ficar vaidoso Ah, compreendo Mas se for baixo, você vai sentir muito mal Ah O orgulho apaga a luz É a semente da maldade Não entendo Devemos tentar ser humildes Veja Já estamos indo Instantaneamente, estávamos de volta à Cordilheira Aos Himalaias Situados do outro lado do planeta No próximo capítulo de Amy, o menino das estrelas Começaram a gesticular e a gritar Enquanto nos olhavam com os olhos arregalados Estão pedindo comunicação Contato São um casal de estudiosos de ovnis Então comunique-se A comunicação não se produz quando qualquer um deseja Se não quando se decide do alto Fui uma fera e morri destroçado por outras feras Fui ser humano de baixo nível Matei e me mataram Fui cruel Recebi crueldade Morri muitas vezes Fui aprendendo aos poucos a viver de acordo com a lei fundamental do universo Agora minha vida é melhor Enquanto esperávamos que o supercomputador nos retirasse dali Amy sintonizou a televisão japonesa Rimos um bom tempo Para mim foi muito cômico escutar um cientista Dizendo que os ovnis não existem E eu olhando o programa de dentro de um ovni A mim um mundo novo me mostraste com amor A mim meus olhos ven a realidade de outro color A mim, juntos podemos construir um mundo melhor A mim